Depois de mais de dois anos, o recinto de imersão no Parque Zoológico de Goiânia voltou a ser aberto aos visitantes. O ambiente estava fechado por causa da pandemia e passando por adequações. Ele vai ter um momento com a natureza, um momento bem próximo que você vê aqui araras canindés, araras híbridas, pavão, mutum, tigre d'água, tudo isso para proporcionar e mostrar o trabalho do zoológico. As visitas ao recinto são guiadas e orientadas por educadores ambientais. Aqui no recinto de imersão, os visitantes têm contato direto com cinco espécies de aves diferentes. Não pode colocar a mão, mas dá para ver a beleza bem de pertinho. Antes deles adentrarem esse ambiente, eles recebem uma pequena orientação do lado de fora, com as regras. Uma das regras é a que você já citou, não tocar, não dar alimento. Inclusive, nós não permitimos nem que pegue nada aqui dentro, nem as penas, para não causar nenhum desequilíbrio. Aqui o visitante pode apreciar pavões, araras, tucanos e tem até tigre d'água, que é uma novidade no recinto. Inclusive, os meninos estão ali terminando de dar uma limpeza no tanque, estava até cheio d'água, porque nós já vamos trazer ele para cá, está fazendo uma adequação para eles poderem subir. Então, é um recinto que foi agora reestruturado, foi feito todas as adequações às normativas do IBAMA. Então, é um recinto espaçoso, não podemos encher de animal aqui, porque tem toda uma limitação. E tudo isso para a pessoa poder ter essa imersão mesmo, ter esse contato direto com a natureza. A visitação é liberada de quarta a domingo, em dois horários por dia, das 10h às 11h da manhã e depois das 3h às 4h da tarde, sem necessidade de agendamento. Alunos de escolas públicas também podem participar. Liberando para todas as escolas municipais e estaduais, até de outros municípios que quiserem vir para o zoológico, tem a meia entrada aqui, 2h50. Então, assim, isso é um momento de poder proporcionar para todas as pessoas que não têm condições, outros municípios não têm zoológico, que venham conhecer, fazer um trabalho aqui de biologia, né, aqui um trabalho de imersão. Estreitar essa relação entre ser humano e meio ambiente é promover a preservação. A criança e o adulto, ao entrar, ele encanta com a proximidade dos animais. E se você desperta o afeto e o cuidado, nós já ganhamos.